Ninguém usava câmera naquela época. É, naquela época não. Tipo, era bem raro. Hoje em dia é mais mandatório, mano. Tipo, se eu faço um vídeo sem câmera, o pessoal cobra, entendeu? E também tem um ou outro tiozão que cai de paraquedas e... Por que você não desliga a câmera? Tá ligado? Tira essa câmera. Tipo, o cara comenta, tá ligado? Eu não sei se você percebeu, mas você tá aparecendo no vídeo. Vai um pouquinho mais pro lado, tá ligado? O cara só quer ver o jogo. Sim, sim. Não, mas é muito, muito raro mesmo, tá ligado? É. Que pira. Pois é.